Não era assim que costumam dizer, o remédio amargo não é esse que é o bom, parece? Eles começam a colocar muita coisa nos cinco meninos e não funciona. O que era bom era o metiolate. Quantos lembram do metiolate quando você relaxa, tem um negócio doído? Aí inventaram o mercúrio. O que? No pior, tinha aquela água oxigenada jogada em cima. Chegava a ferver. Fervia, perda. Sara matava os bichos. Era terrível. Mas é aquilo que Sara, é a palavra de confronto que mexe com a gente. Irmãos, os sinais estão aí. Jesus está voltando. Quantos sabem que Jesus está voltando? Amém! Amém! Você está preparado? Ou você está deixando para amanhã? Meu Deus! Na semana que vem? Jesus tem sério código. A gente não sabe a hora, irmãos. Essa é uma conversa, é uma administração. Não é nenhuma missão, é uma conversa. Ninguém quer pensar no amanhã. Porque, na verdade, o amanhã não nos pertence, mas ele vem. Ele vem. As coisas acontecem. E eu preciso estar preparado. Porque se eu conheço esse Deus, eu sei, como foi dito aqui, João capítulo de número 14. Não turbe o vosso coração, mas crentes em mim, crentes também no Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus! Glória a Deus! E vou nos preparar no Pai. Glória a Deus! Para você morar lá comigo, para sempre. Glória a Deus! Essa luta vai passar! Glória a Deus! Esse choro vai passar! Glória a Deus! As dificuldades vão passar! A dor de cabeça vai passar! Glória a Deus! Você não vai ter que usar essa chapinha. Não, vai passar tudo! Glória a Deus! Porque nós vamos estar num local de glória. Glória a manifestação está ali. Ali a presença do soberano. O sol vai se esconder diante dele. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! As ruas são de ouro. Não é de breve tarde não. Deus é que está falido. Na glória ele vai precisar também. É de ouro. Ouro. Ladrão não rouba. Não tem ladrão, não tem polícia lá. Não tem distintivo lá. Não tem carta de apresentação lá. Você tem que fazer aqui e agora. O seu tempo é este. Amém, Deus! Eu não sei se você está entendendo. O teu momento é este. É hoje. Aleluia! Eu não sei quantos ouviram sobre a respeito do atleta, do corpo. O menino que disse, tira uma foto comigo. E ele disse, amanhã eu tiro. E o menino conseguiu tirar um do céu. De longe, passando. O amanhã não teve para ele. Meu Deus, faça o seu melhor hoje. Amém, Deus! Curta o seu melhor hoje. Curta o seu melhor da melhor forma hoje. Alegre o seu coração hoje. Ame o teu esposo mais hoje. Liga para quem você tem que ligar hoje. Faça o teu melhor hoje. Amém, Deus! Amém, Jesus! Amém, Jesus! Amém, Jesus!